Se eu tiro o ponto do final de uma oração A frase toda fica pronta pra fugir Mas se um dos verbos se recusa, dá no pé O suicídio é iminente, assim em cor a sua gente berraria Venha logo, uma borracha está pousando em sua face Pra varrer toda a sintaxe da sua linha Amém 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 Amém. Amém.